Na Alemanha, um cinegrafista amador flagrou o momento em que o piloto de um avião monomotor perdeu o controle durante um treinamento e caiu. O acidente foi na cidade de Grösselstein, 50 quilômetros ao sul de Frankfurt. O piloto do avião fazia acrobacias quando perdeu o controle. Um cinegrafista amador conseguiu filmar o momento em que o monomotor cai muito perto de pedestres que assistiam ao show. O avião acabou acertando também um carro onde estavam um casal e uma criança. Por sorte, ninguém ficou ferido com gravidade.